Nós deixamos de ser dois Fiquei sozinho Tanto tempo te esperei Sem te encontrar Estou vivo Mas morrendo de saudade Não deixando Um só minuto de te amar Passo as noites sem dormir Contando as horas Sinto as vezes Do teu corpo do meu lado Vem a lua Pra filmar pela janela Madrugada e eu chorando Abandonado Na paisagem da memória Teu sorriso Me acompanha enquanto o tempo Segue a vida Tua imagem bem tão forte Tão presente Como se você me fosse Devolvida Nunca mais tive notícia Dos teus passos Desde que me disse adeus E foi embora Se perdeu na imensidão Nesta cidade Me pergunta onde estará Você agora Se eu pudesse Se eu pudesse descobrir O teu caminho E pedir perdão Nas mágoas que eu te fiz Eu iria te buscar Onde estivesse Só assim eu te faria Tão feliz Se você trouxesse agora Pros meus braços O perfume do teu corpo O perfume do teu corpo Teu calor Com certeza o sol nascente Assistiria Meu amor amanhecer No teu amor Na paisagem da memória Teu sorriso Me acompanha enquanto o tempo Segue a vida Tua imagem bem tão forte Tão presente Como se você me fosse Devolvida Nunca mais tive notícia Dos teus passos Desde que me disse adeus E foi embora Se perdeu na imensidão Nesta cidade Me pergunta onde estará Você agora Tchau 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 Tchau